Uma palavrinha, eu queria agradecer a Lucas, que isso aqui que ele fez não teve ensaio nenhum, baterista Só de algumas vezes que ele ouviu a música, ele tocou isso aqui pra gente, o nosso baterista teve contratempo, só pode chegar agora Agora que de fato o nosso show de verdade vai começar Eu queria uma salva de palmas pra Lucas, porque esse cara é muito foda e ele merece essa porra Oh, 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 oh A gente queria oferecer essa música pra dois caras que não estão aqui Que é foda, que vinha tocar guitarra pra gente, mas não deu E Nilson, que ajudou a gente, também não pôde vir, inclusive pagou a passagem pra Jorge Vila de Santa Maria tocar aqui com a gente Só ainda não havia nascido, mas havia muita coisa pra fazer Eu não queria levantar, mas é assim que tem que ser Desça as escadas pra ver o que acontece lá embaixo Acenda a luz, está escuro Não existe um monstro no forão atrás do armário Os que vispiram morreram e os que lutam estão sumindo Eles estão sendo presos e agredidos por levantarem o dedo contra as coisas erradas Eles estão sendo boicotados e perseguidos Eles estão Pelo menos estão Tantas coisas podem nos parar Mas eu não ligo Tantas coisas podem nos deter Mas eu não me importo Tantas coisas podem acontecer Mas isso eu já sei Corremos Acordados Lúcidos Fazemos as coisas com as asas abertas Se o problema fosse só correr atrás Se o problema fosse apenas correr mais Se o problema fosse só correr mais Se o problema fosse só correr mais